Estamos aqui de volta junto com o doutor Henrique Marcaldo Neto, especialista em distúrbio do sono, otorrino-laringologista. Um beijo para o pessoal da Santa Casa de São José dos Campos. Doutor Henrique faz parte do Corpo Clínico. A gente está falando aí sobre o horário de verão. Se pode atrapalhar a nossa saúde, o nosso sono, a gente já viu que sim. Na saúde, algumas questões também. Daqui a pouquinho a gente vai saber do diabético, viu, Luquinha? Mas antes tem gente na linha. Vamos entender? Vamos entender, vamos entender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, vocês estão fazendo uma alocação sobre o problema do sono? Isso. A pessoa que trabalha à noite e dorme de dia. Eu queria saber do doutor, porque hoje, praticamente no Brasil, está normal os grandes caminhoneiros que andam para ser citados do Brasil, usar cocaína para perder o sono. O efeito faz a cocaína sobre essas pessoas que rodam aí 48, 24 horas, para esse Brasil lá fora e a gente não vê as políticas federais ou o governo federal, nem não tomar a providência capida da gente que andam com os carros pequenos pelas estradas em um bote. Obrigada pela participação. E tem muito profissional também que toma um remédio, doutor, e esse remédio tem um efeito, às vezes, menor que o tamanho da viagem que ele vai fazer. E fala que quando acaba o efeito é perigosíssimo ele dormir no volante. Isso acontece também? É, abusos com cafeína, com ritalina, modafilina, que são medicamentos que podem diminuir a sua sonolência, medicamentos que vão excitar o sistema nervoso central, vai facilitar com que a pessoa mantenha-se em quadro de vigília. A cocaína também, como ele citou? Também, mas os níveis de acidente rodoviários, interestaduais, vêm crescendo. Até no último Epsono que tinha sido feito, vamos botar assim, se reportam seis anos atrás, quando eu estava no Instituto do Sono, que foi divulgado para a gente que mais de 60% dos motoristas interestaduais, numa entrevista feita, já havia se confessado ter cochilado no volante. Então, parece que a lei vai mudar no sentido de que, na renovação da carta que é concedida a profissionais de transporte, como de carga ou de passageiro, o exame de polisonografia seja indicado para ver se ele tem apneia, se ele não tem apneia e ele vai ter que se tratar para poder voltar a dirigir. É, e as empresas poderiam ser responsáveis por isso. Aliás, o Brasil poderia investir mais em trem também, né? Porque causaria menos acidente nas estradas e manteria uma saúde mais adequada aí para os nossos caminhoneiros. Agora, como a gente está falando de saúde hoje, né, Lucas Sanseverino? Pois é, bora cuidar do nosso sorriso com o quadro aí, doutor Sorriso. Você que acompanha aí o processo da cirurgia da Maria Aparecida de Jesus, ganhadora da sétima etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Bora ver mais um pouquinho, doutor Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Nosso caso clínico de hoje é da paciente Aparecida de Jesus. Ela foi contemplada, não quero meu sorriso de volta. Ela tem uma história muito interessante. Ela perdeu todos os seus dentes aos 14 anos de idade. Hoje, com 55 anos de idade, as próteses que ela utiliza, que ela vem trocando, vai perdendo a estabilidade. Se observarmos, há evidências dos sulcos que envelhecem essa face. Isso se deve à perda de suporte provocada pela falta de dentes na arcada dentária superior e inferior. Qualquer prótese que vai ser instalada nesta região, ela não tem estabilidade. O paciente relata que a prótese se mexe, ela vai se alimentar, é muito difícil. E essa foi uma das condições que nos fez premiar essa paciente com uma prótese total implanto suportada, para dar mais conforto para ela durante a mastigação. Após o planejamento cirúrgico feito na tomografia, nós vamos iniciar os passos clínicos que antecedem a cirurgia. Que é a moldagem, a prova da prótese em cera, para determinar como vai ser esse sorriso após a cirurgia, e para ver como vai ser toda a reabilitação da paciente Aparecida. Hoje estamos aqui com a senhora Aparecida, que foi contemplada no Quero Meu Sorriso de Volta, para uma consulta para a prova dos dentes em cera, que tem que ser feito antes da cirurgia, para ver como vai ficar esse sorriso lá no futuro e para confeccionar a guia cirúrgica. Feita essa consulta, onde é feita a prova dos dentes montados ainda em cera, a paciente aprova a montagem dos dentes, o seu sorriso, e aqui nós vamos agora para o ato cirúrgico em si. Está bonito, nossa, estou até mais jovem, estou um pouco ansiosa para chegar logo a operação e ficar mais bonita. A prótese vai ser entregue na terça-feira e vamos estar na quinta-feira mostrando o resultado da cirurgia no programa Falando Nisso. Então não perca esse programa. Boa tarde para todos, saúde e paz. Pois é, a gente já está acompanhando passo a passo essa cirurgia e você que quer faturar o implante completo, estão abertas aí as inscrições para a oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Veja como é que você pode participar. Estou feliz de ter um sorriso bonito, porque eu nunca tive. Mudou muita coisa na minha vida, hoje eu sou uma pessoa mais segura. E você também quer mudar sua vida e ganhar o implante completo? Está aberta a oitava etapa Quero Meu Sorriso de Volta. Mande sua carta para o Falando Nisso. Avenida Doutor Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista, São José dos Campos. Quero Meu Sorriso de Volta. Oferecimento Ortovip. Quem conhece, faz. Você pode se inscrever até o dia 28 de novembro, então não deixa para amanhã não, viu? Já manda a cartinha para a gente o mais rápido possível. Se possível, hoje, para você participar, né? E será que levar a colinha na hora de votar, para não esquecer o número do seu candidato, é permitido? Eleições 2014. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. Posso levar uma colinha para não esquecer os números do meu candidato? Pode sim. O eleitor deve anotar os números dos candidatos para levar a urna eletrônica, evitando assim erro ou demora na hora de votar. Eleições 2014. Hora do voto aqui na Band. E a gente vai rápido para o intervalo e já volta. Não sai daí.